Esse aqui é meu amigo Drake, meu amigo comigo, o Drake vai fazer o exame da próstata hoje. Eu, se sugerir que eu faça o exame da próstata, eu vou sugerir que faça da fimose, entendeu? Agora eu vou verificar aqui a especialidade do hospital. Maternidade, olha, é o seu lugar, o Drake. Maternidade, clínica geral, acupuntura, ultrassonografia, todo mundo já chegou na maternidade? A galera toda cuia. Ali é o meu amigo bigode, o Drake. Ó, todo mundo vai fazer o exame. Cabelo, o cabelo também vê o lugar certo, tá fazendo pé natal. Nessa manhã eu quero dar entrevista através do nosso amigo Drake, ele se encontra um pouco assim, passando mal. Foi conduzido até o estabelecimento, nossa recente ali, através de um carrinho de mão. Carrinho de mão, oxi Maria. Socorrido pelo nosso amigo Cabelo. O Cabelo, pra quem não sabe, é esse aqui, ó. Esse rapaz aqui é um cara bondoso. Por que não tem ambulância aqui na cidade? Se defenda aí, por quê mesmo? Por falta de ambulância. Por falta de ambulância, foi conduzido nossa amiga através de um carrinho de mão. Mas em breve o prefeito estará dando jeito na ambulância e os pacientes serão conduzidos com mais... É, com mais conforto, com mais dignidade. Com mais dignidade. Ele merece, mas infelizmente... É, né? No momento não pode, ele não tem... Tá certo. Aí, mas tem nome essa estrada aí, BR, sei lá. Ela vai sair na MT. Aí, passou mais um motoqueiro aí, ó. Esse aqui é o cowboy. Cowboy é guia turístico. Opa! E aí, moçada, a gente vai fazer essa caminhada aqui. Vamos fazer um retorno aqui, conhecer a Bacitro Alde Gráfico aqui na estrada da MT. E vamos sair na Paranaíta. Aí, meus amigos, vamos me seguir aqui, vamos fazer uma linda pernada. É, mas pelo jeito esses amigos não estão muito animados não. Cadê, cadê? Meu senhor, daqui, pra fazer aquele retorno, eu tenho uma milanéria de quantos quilômetros que dá? Bom dia, meu senhor. Você vai aonde? Eu quero sair lá naquela emenda, voltar, sair na flávia. Aqui é mais perto. Aqui é mais perto, né, Dilma? Vamos traçar um lugar mais perto. É, aqui eu já pego o... É. Vai sair lá em cima. Ali dá o quilômetro. Dá quase, eu tô achando que dá 10. Eu tô achando que dá 10 daqui lá. Viu? É, é longe demais, é longe demais. E tem onça também aí, viu? Tem onça aí, cowboy, não compensa. Tem onça aí, cowboy. Tem onça aí, acabou. É, dá flor. Mas aí não sei, não deu nenhum, não sei como o... É os pássaros que nem o café. É os pássaros que cortam. É os pássaros que cortam as araras. Cortam a flor. É, corta a flor. É a flor que foi aquela seca desse ano. É. Porque nem café não deu, nem guaraná não deu. Ele aqui entende. Ele, o rapaz aqui é engenheiro agrônomo, ele entende. É porque o arara chega e corta a flor. O arara corta a flor, aí cai e a castanha não vinga. Por isso. E precisa do mar também, pra ver já... Polinizar. Cacau do mar transforme. Bom, essa aqui é a rodovia, rodovia sei lá o que. Vem do sentido Zina, sentido Guaranaíta, né? Então ali vai aqui o engenheiro florestal. O senhor, como é que é o nome dele? Manuel. O senhor Manuel, engenheiro florestal. Tá fazendo uma pesquisa na área aqui. E isso aqui é um colôno aqui da região. Tá fazendo um serviço de guia. Aqui pra equipe. Esse aqui é o biólogo, é o cara que entende sobre animais. Animais, sobre as flores. Cowboy. Cowboy da estrada. E eu sou cinegrafista. Então nós estamos aqui registrando esse momento, muito importante. Uma pesquisa sobre o norte do Mato Grosso, divisa com Parazão. Onde não construiu um desenho. Construiu um desenho lá. E nós estamos fazendo uma pesquisa, fazendo um documentário. Pra divulgar pro mundo todo. É as possibilidades, as perspectivas a respeito dessa região. A CIDADE NO BROSSO, divisa com Parazão. I got everything I need when you're sitting next to me. Baby, let's go wild. Take a drive to anywhere. We know how to get there. Forget the world for a while. I can't resist how you look in the sun. Take me somewhere. I can have me some.